A liquidação está ativa, preços da situação de compra ajustados É sério que você ainda não conhece esse energético maravilhoso da Reloading? Então se liga só, ele é zero adição de açúcar, 100% saudável, aumenta foco, concentração, performance e energia Contém 13 componentes que fazem muito bem para a saúde e ajudam demais no dia a dia e na rotina Eu tomo esse energético aqui há mais de meses e posso dizer para vocês que mudou muito, muito mesmo a minha rotina e meu dia a dia Eu tomo antes de jogar, antes de treinar, eu sinto que melhora meus reflexos dentro do jogo Eu consigo pensar melhor, agir mais rápido, me ajuda muito E nos treinos me ajuda demais a ter um desempenho melhor, um aumento de energia maior também para o treino sair daquele jeito Então mano, para você que tem uma rotina puxada com trabalho também, estudos, joga, faz muitas horas de live como eu falei Ou treina, esse energético é perfeito para estar te acompanhando O link está aqui na descrição, corre adquirir o de vocês Salve família Kiken, fala o Blood, hoje trazendo para vocês mais um vídeo, mais um conteúdo de Warzone para o canal E hoje família é uma gameplay jogando com a WSP9, mano, ela mesma aparecendo de novo aí Só que dessa vez com uma classe diferente aí que está muito meta, mano, beleza? Você tem que usar o kit de conversão, né, para estar deixando a classe da forma que vocês vão ver no vídeo aí Que eu vou estar deixando também a classe no final do vídeo, tá? Primeiro eu deixo a gameplay para vocês verem eu jogando, né, testando a ARM e no final tem a classe E já recomendo vocês jogarem e testarem aí, mano, pois realmente ela está muito boa, tá? Mas família, só um recadinho, vocês vão perceber que no começo do vídeo até o meio dele vai estar com atraso de áudio, né? Tipo, eu vou atirar, vai demorar para contar o áudio do tiro e tal Porque infelizmente quando eu estava em live jogando, a internet estava ruim, começou a dar uns problemas na internet E acabou dando uma atrasada na live, né, no áudio da live do jogo aí para quem estava assistindo Peço desculpa por isso, mas mano, vocês vão curtir o vídeo, tá? Bem legal Depois do meio para frente o áudio já fica normal, beleza? Só no comecinho mesmo E quero pedir para vocês, por favor, também antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o likezão Pois é muito importante, ajuda muito Se você for novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo de Warzano que eu estou sempre postando aqui Todas as minhas redes sociais vai estar aqui na descrição também Me sigam lá na Twitch, TikTok, Twitter, Instagram, que eu estou interagindo por lá todo dia E o grupo do Discord vai estar aqui para vocês entrarem lá, fazer amizade, jogar com o pessoal, beleza? Muito obrigado de coração, então, pelo apoio de sempre e bom vídeo a todos Tamo junto Parquei com outros operadores, esse é o papel, vai brigar ele Ah, mano, não tronla não, Joguinho, não tronla não, pelo amor de Deus, mano. Entrega de armamento aliada a caminho. O inimigo eliminado, usa o mapa tático para achar o resto deles. Mais confirmada, já achei o resto deles. Eu quero um videozinho. Ah, mano, peraí, mas o cara, pô... O cara tá dando a alma dele no jogo aqui, não é possível, não tô sabendo? Não, não pegou ninguém. Baixa confirmada, já achei o resto deles. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Baixa, sacando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Dois. Boa caçada. Boa caçada. Boa caçada. Boa caçada. A liquidação está ativa. Preços da estação de compra ajustados. Baquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Alvo abatido. Marcando o resto deles. Voltaram ao normal. Carta da nele, para dar um desse cara aí. Já achei o Raskin Reforte chegando na área. Vai pegar eles. Que moleque imbecil, velho. Caixas de suprimentos de armas precisas. Seguindo. Ele está remobilizando. E agora? Boa até a zona segura. Entendido. Mênix 2-3 se aproximando. Ataque é caminho. Mãe, vamos lá. Caralho, peraí. Esse cara quase que eu morro. Vai. Não perca o fogo. Espalta aí, espalta aí pra mim. Espalta aí, espalha aqui. Estou indo para mim. Espalha! Espalha! Você está perdendo o terreno, ajuda! É melhor seguir para a zona segura, ela ainda está muito longe. Kliedade! O 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 Se tu brincar com o cara, o cara está aí. Está melhor o ano do jogo. É isso aí, muito bom! É isso aí, muito bom!